Eu venho de derrota, não podia perder, estava com a obrigação de ganhar de qualquer maneira, então eu pus um jogo que ia sair vencedor desse jogo. Era para ser um pouquinho mais efetivo, se ele viesse para cima, mas como ele não quis vir, ele também sentiu a estratégia do jogo, tentou evitar, mas no final consegui aplicar. Eu tive dois córners que me ajudaram muito no trabalho em pé e um córner que me ajudou muito na alimentação e no trabalho de chão. Em pé foi Berê Reis, o Roque Gonzales, o professor de boxe, Berê Reis de Muay Thai, Ricardo Scalice, o Rato, meu professor de chão, me ajuda no chão o tempo todo e ajuda na alimentação, que eu não gosto muito, mas eu sempre dou uma escapada, ele reclama, mas eu tento obedecer. Eles bolaram um plano para mim e eu acreditei no plano e foi efetivo, foi isso que a gente fez. Agora esperar o UFC entrar em contato para a próxima luta e ver quem é um a um agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso?